E agora uma notícia importante para quem dirige na capital. A prefeitura instalou uma nova área azul aqui em Porto Alegre. As novas vagas ficam na região do entorno do shopping Praia de Belas. A cobrança pelo estacionamento começou nesta segunda-feira. A prefeitura de Porto Alegre instalou 144 vagas nos arredores do shopping Praia de Belas. São sete terminais que começaram a operar hoje. O estacionamento atinge as ruas Baronesa do Gravataí e Marcílio Dias. E também as avenidas Ganso e Bastian. Agora a capital gaúcha já conta com 4.469 vagas rotativas. Nesta segunda-feira, essa nova área azul apresentou problemas no primeiro dia de funcionamento. Estou sempre por dentro das notícias, só não esperava que a máquina não funcionasse. E para variar, quando eu cheguei não tinha ninguém. Parou a chuva, apareceu o rapaz para cobrar. Na chuva não tinha ninguém. Aí eu tive que sair atrás para procurar. Conforme a prefeitura de Porto Alegre, a instalação da área azul nessa região foi um pedido dos comerciantes que atuam no local. A ideia é democratizar o espaço público e facilitar o acesso dos clientes. A TV Pampa lembra que a área azul funciona em dias úteis das 8 da manhã até as 7 horas da noite. Aos sábados, as vagas são cobradas entre 8 da manhã e meio-dia.